Eu vou fazer esse pipão aqui, ó, vou fazer ele de prática, ó, eu vou fazer a armação dele, aí ele vai ser preto, vai ser de prática, aí eu vou fazer uma bagulhinha de armação eu vou mostrar minha caixa de estilo, tá? Ó, ó, gente, ó. E aí Vai ficar a hora esse pipão, hein? Vai, ó, vai ficar, né, pai? Vai por dinópolis? Vou. Qual o número de rabiola antes faz com o coelho? Quarenta. Bastante, né? Não, quarenta. Quarenta é muito, né, pai? Ó, esse pipão ali que tá ali é muito da hora. Mas tem que ver com a tesourinha aqui, ó. Ó, então, tá. Obrigado, pai. Obrigado, pai. Obrigado. Tá, bíblico. Aí, gente, o papai tá fazendo pipa de plástico. É, mas não vai formar tu, não. Tá formando? É, mas não vai formar tu, não vai formar tu, não vai formar tu. Aí, vai levar ele, ó. Tá. Você vai arrumando as pontinhas dele? Olha o linho, ó. O que é que dá? Vou ler a minha pancadinha. Vai, vai. Vai, vai. Olha o linho comigo, ó, o gato. Uhum. Olha lá. O que você aprendeu a fazer pipa, pai? O que você aprendeu a fazer pipa, pai? Por que você aprendeu a pipa, pai? Vou ler a minha pancadinha. Vai. Vai, vem. Vai, vem. Vai, vem. Vai, vem. Vai. Vai, vem. Vai, vem. Nossa, o papai é muito bom de fazer pipa. Olha, o engraçado é que o papai não precisa de cola, não precisa de nada, a única coisa que precisa é a vareta, armação, linha e durex, a única coisa, quatro coisas que todo mundo tem em casa, né papai? Quatro coisas que todo mundo tem em casa. O papai também quer ver, né papai, o coisinha? Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Tá lindo, tá lindo, lindo Ó, tá esse pipa Grandão, né, Lincoln? Vai subir assim, ó Vai subir assim, ó E bater no chão Vai ficar da hora, né? Vai Peraí que eu vou achar o durex É, o durex Pra nós deixar ele dar Pão, mostra aí, Lincoln Mostra aí De longe, vai lá atrás Mostra aí De frente Pipão da hora Pipão top Legenda por Sônia Ruberti A gente tá bem da hora, o papai colocou a filha, tá bem bonitinho hein, pipa show? Pai eu acho que esse daí tá mais bonito, só faltou até um detalhe, mas ficou bem mais bonito do que aqueles que nós comprou pra fazer coisa pra vocês empinar, não ficou? Aham, é, tem que ver no ar. E aqui pai, em cima, em cima, em cima. É, tem que ver, espera gente, espera. Tá quase pronto, né papai? Olha esse dia, fica muito bonito. Olha, faz só um pipa pra mim. Tô fazendo, segura aí. Gente, aí ó, pipa. Aí galera, ó. Tô acabando. Acabou. Falei. E acabou. Acabou. Só que não tem do resto galera, vai ter que provisar. Ficou cozinha. Tô porra, desfilei. Tô porra. Isso aí me dá pra cima. Tá aqui, porra. Aí vai ali. Tupacitou. 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 Depois aí ó. Tá rolarinho? Aí. Aqui ó. Olha aqui ele. Vai jogar ele aqui agora. Tá bem da hora. Tupacitou. Só vai pôr ele no alto. Tupacitou. Aí vai jogar ele. Vai jogar ele. Vai jogar ele. Vai jogar ele. Foi o vídeo aí. Fazer um pipa de... Pipa de... Pipa de sacola. Olha que ficou legal. É. Até o próximo vídeo aí galera. Uhuuu. Uhuuu. Uhuuu.